Olá pessoal, saudações ao técnicas! Tudo bem? Tem tempo que eu não publico vídeo, pessoal, mas é porque a correria tá grande, mas tem muita coisa pra gente mostrar aí pra frente. Mas hoje eu quero trazer pra vocês um trabalho muito bacana que tá sendo feito por uma pessoa que chama Lana Castro, uma especialista em laticínios que eu tive a oportunidade de trabalhar há 11 anos atrás, ela era apenas uma recém-formada e nós juntos, né, nós desenvolvemos o trabalho pelo SEBRAE aqui no Ceará, chamava Agente Local de Inovação para o Setor de Agroindústria. Naquela época, a gente começou a trabalhar com pequenas indústrias que não eram, né, até então formalizadas e também não tinha registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal Estadual Federal. De lá pra cá, Lana agarrou a ideia, se tornou uma especialista no assunto, né, aprofundou o seu conhecimento e hoje pra mim é uma das maiores referências que nós temos aí no setor de laticínio aqui no Ceará, fazendo um trabalho belíssimo. E no PEC Nordeste, agora desse ano, 2022, ela mostrou alguns casos de sucesso, gente. Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz e o trabalho mostra que é muito importante pra gente dinamizar a cadeia produtiva do leite, que não pensemos só em grandes indústrias de leite pra fortalecer o setor leiteiro, mas também apoiar e dar condições pra que essas pequenas indústrias possam fazer também o seu trabalho e desenvolver a economia local. Como vocês vão ver nesse vídeo, gente, que é interessantíssimo, alguns casos de sucesso, e eu vou citar um aqui, um laticínio lá de Sonolópolis, aqui no Ceará, que processa mais de 20 mil litros de leite e que capta esse leite em mais de 400 produtores. Gente, isso é fantástico e nós temos que apoiar essa ideia. Fica com o vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E aqui eu já deixo os parabéns ao Sebrae e principalmente a Lana Castro. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Erika, sou proprietária do Lacinho Jeppe, que fica no município de Sonolópolis. A gente já começou há 10 anos atrás, em um quartinho assim, que a área era muito mínima, era 3 por 7 metros quadrados e a gente tinha muita dificuldade, assim, sabe? Por conta da certificação, a gente não tinha certificação, o medo da irregularidade, porque a gente não era registrado, era muito grande, de ser preso. E, assim, muitas dificuldades a gente veio passando por isso. Aí, até que um dia, o Sebrae encontrou a gente, demos as mãos, através da Lana Castro, do Rafael Jales, inclusive meu esposo, o Ernesto, ele até dizia, o Rafael é um pai pra mim, o Rafael agarrou essa causa com a Lana. E fomos pra frente, conseguimos o Sia, de mão dadas mesmo, porque a dificuldade era grande, mas a gente conseguiu. Trabalhava com 2 mil litros por dia. Hoje, depois da consolação do Sebrae, com a conquista do Sia, a gente hoje foi crescendo, né? A gente trabalha, em média, 20 mil litros de leite por dia, 27 funcionários em pedidos diretos e uma média de 423 produtores, região local. Até chegar aqui, como eu falei antes, né? O Sebrae segurou na nossa mão mesmo. A planta. Primeiro etapa foi a planta, a execução do projeto, a construção da fábrica, tudo tem um acompanhamento da consultoria Sebrae. Segundo, o rótulo. O rótulo, desenvolvimento muito eficaz, porque cada produto tem sua segurança alimentar. Inclusive, meu rótulo é muito bonito, sou muito satisfeita com ele. E a terceira, né? As boas práticas de fabricação. A consultoria veio treinar todos os meus funcionários, higiene, lidar com o alimento, para levar para o consumidor final uma boa alimentação de segurança alimentar, né? E assim, eu quero agradecer, em nome do meu esposo Zé Leandro também, tudo que o Sebrae tem feito para a gente, desde o início da conquista do Cia, inclusive até hoje. A gente caminha hoje, vamos crescendo, mas o Sebrae também junto com a gente. Quando eu preciso de fazer uma ampliação, documentação, tudo eu recorro à consultoria do Sebrae. Eu me chamo Edgar, sou proprietário do lado sul da Pielo Alcino, do Valeu da Caraúba, do município de Sololópolis. Eu comecei com três produtores de leite, com pouquíssimo leite, talvez com quatrocentos de leite, depois ampliou um pouco, foi para mil. Aí, primeiramente, com a ajuda do Sebrae, eu adquiri a primeira, assim, o primeiro passo de um laxime mais organizado. Aí, foi para cinco mil litros de leite, aí, com mais outro apoio do Sebrae, e da Lana e do Rafael, nós ampliamos mais ainda. E fizemos uma estrutura bem maior para trabalhar até 30 mil litros de leite. Mas, no momento, hoje, nós estamos com 20 mil litros de leite e esperamos, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos parceiros, com a ajuda dos nossos colaboradores, e é muito importante, a ajuda dos nossos colaboradores, aumentar mais tanto o número de produtos, que a gente já faz hoje sete produtos, como também aumentar mais a nossa captação de leite no nosso município, e, graças a Deus, está aumentando muito a pecorna leiteira do nosso município. Nós temos hoje mais de 300 produtores de leite, diretamente colocando leite para a gente. Temos 30 funcionários trabalhando diretamente com a gente nessa empresa. Enfim, eu só tenho a agradecer ao Sebrae, à Lana, ao Rafael, a todos, o Banco do Nordeste também, que nos deu um apoio importantíssimo também, principalmente nesse meu novo empleitado, nesse meu novo laticínio. Ajudou também com caminhões, financiou o caminhão para a gente, financiou máquinas e equipamentos, o Banco do Brasil financiou máquinas e equipamentos. E é importante a gente ter parceiros para a gente crescer, porque a gente não cresce só, a gente cresce com os colaboradores, com os produtores, com os apoios técnicos, com as instituições financeiras, a gente cresce com mais um trabalho melhor. Com a capacitação dos produtores também nas fazendas é importante, tem que lembrar isso. Enfim, nós estamos aqui abertos tanto para os apoios técnicos como para as unidades financeiras também, para o Sebrae, que foi um grande parceiro nosso, desde, eu acho, de 10 anos para cá, com os parceiros que sempre teve com a gente, todos os momentos da nossa vida, de empresa, depois desses últimos 10 anos, tem aqui uma evolução maior. E eu acho que é só isso. Eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a meus produtores de leite, a meus funcionários, meus colaboradores, e toda a minha família, em nome da minha escola. Eu sou Adelino de Ordo, proprietário do laticínio Santana, em Jaguarigo, e hoje a gente trabalha com 10 a 12 mil veículos por dia. É um laticínio pequeno de fazenda, mas a gente está com um projeto aqui do Sebrae, para fazer uma ampliação. As ambições da gente, é que a gente triplica esse negócio. O Sebrae, eu só tenho que agradecer, porque é um parceiro da gente, desde o início, e ajudou muito, desde a formação das plantas, assessorando na parte de rotas, de treinamento, de tudo. O Sebrae acompanha a gente, desde o início aqui, e eu acho que sem ele, a gente tinha ficado onde estava. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto